E aí, pessoal, tudo tranquilo? Tudo beleza? Ali é o Zenira Tavares já está com a gente, tá? Não gostou da minha camisa? Tá aí, eslobo, tá com a gente aqui. Olha, gostou da camisa, né? João Anderson, Sabino e Vanderson, né? Tavares Silva, aluno do MAC, né? Olha, grande abraço. Beleza? Tranquilo, pessoal? Hoje nós vamos quebrar a banqueados, né? Olha lá. Isso que eu digo que é gostar de raciocínio lógico. Estávamos agora na presencial e alguns alunos já vieram aqui para poder marcar a presença, né? E claro, temos que quebrar essa banca aí, não é, pessoal? Tranquilo? Beleza? Aquele que vai chegando aí já vai deixando aquele like, beleza? E já vai compartilhando aí, certo? Não deu tempo de eu colocar a camisa hoje do Matemática para Ideia. Como eu disse, eu vim correndo aqui do curso e já vim trabalhando aqui com essa camisa, certo? É só colocar aqui rapidinho. Olha aí, ao vivo, galera. O computador vai descarregar. Vai descarregar o computador. Só um segundo, colocar para carregar. Ao vivo é assim mesmo, né, galera? Olha lá. Vamos embora. Vamos fazer esse corujão aí, tá? Só um segundo aqui. Deixa eu só colocar. Cadê aqui? Já está com a gente também o Lucas. Lucas, Michele, Deusa Lira. Lucas, um grande abraço. Olha aí, pessoal. Deixa eu só colocar aqui rapidinho para carregar. Voltei. Assim que é bom, né, galera? Vamos lá, então, pessoal. Vamos lá para cima, para não terminar muito tarde essa live, né? Então, vamos para cima aqui da banca. Só o segundo. Tranquilo. Só pegar aqui o slide. Beleza. Tranquilo. Então, vamos lá. Beleza, galera? Já está chegando aí. E temos aí 14 pessoas assistindo, né? Olha que maravilha. Maravilha, pessoal. Ó. Então, nós vamos trabalhar hoje o raciocínio lógico, tá? A gente vai trabalhar os conectivos, vamos trabalhar argumentação, quantificadores lógicos, tá? Diagramas lógicos. E, claro, né? Nós vamos falar um pouquinho de cada assunto. Eu sei que alguns alunos ainda não viram todo o assunto, mas aqueles que já viram vão saber responder aí. Então, vou precisar que vocês me ajudem aí na resposta. Beleza, pessoal? Tranquilo? Considere as proposições a seguir. Tony fala inglês. Antônio fala português. Essa aqui é a primeira proposição. Tony fala inglês. E Antônio fala português. Tá? Qual é a tradução para a linguagem corretamente da proposição? Olha a proposição que ele te dá aqui, ó. A negação de P e negação de Q. O que é que significa isso aqui, professor? Observa que ele está negando, né? Essa proposição aqui, sendo que ele vai manter a primeira e vai negar a segunda aqui, tá? Eu tenho que ler a simbologia, né? Dessa proposição. Negação de P e negação de Q. Tá certo? Então, como é que eu vou fazer isso aqui, professor? Olha, observa. Se eu tenho que negar... Vou colocar aqui, ó. Negar. Vou repetir a primeira proposição aqui, ó. Que ele diz, ó. Que eu tenho que manter a primeira proposição. Qual é a primeira proposição? Tony fala inglês. Então, eu vou colocar aqui, ó. Tony fala inglês. Ok? Tony fala inglês. Depois, ele coloca o conectivo e aqui, ó. E, que é da conjunção, né? Depois, ele nega a segunda proposição. Olha, qual é a segunda proposição? Antônio fala português. E Antônio... Não fala português. Não fala português. Então, ele diz... Ele tá negando essa proposição aqui. Sim ou não? Tony fala inglês e Antônio não fala português. Então, ele vai dizer assim, ó. Não é verdade. Porque ele tá negando essa proposição que está dentro do parêntese. P e negação de quê? Então, ele diz assim, ó. Não é verdade. Que Tony fala inglês e que Antônio não fala português. Observa que, se eu for analisar a afirmativa correta aqui, a letra A, ele diz o seguinte, ó. Não é verdade. Por que não é verdade? Porque ele tá colocando o conectivo aqui, ó, das proposições, que é a negação bem aqui, ó. Tá certo? Ele está negando. Se ele está negando, eu tenho que agora transformar esses conectivos, né? Que ele me deu lá na proposição em manter o primeiro, colocar o E, que é a conjunção, e negar a segunda parte. Você tá entendendo isso aqui, pessoal? Então, olha como é que fica. Eu vou manter o primeiro, Tony fala inglês. Tá aqui, ó. Mantive o primeiro, Tony fala inglês. Ele colocou o quê, pessoal? O conectivo E da conjunção. Então, eu coloquei o Ezinho aqui, ó. Depois ele nega. Olha, negação de quê? Como é pra me negar uma proposição? Antônio fala português. Pra me negar essa proposição, eu tenho que colocar o não. Antônio não fala português. Certo? Bom, professor, se fosse inverso. Antônio não fala português. Qual seria a negação de Antônio não fala português? Antônio fala português. Certo? A negação do não é a afirmação. Ok? Tranquilo aqui, pessoal? Então, neste caso aqui, eu tenho que negar. Ou seja, ele tá dizendo que é falso, né? Tudo isso aqui que eu montei. Esses conectivos. Então, não é verdade que Tony fala inglês e que Antônio não fala português. Gabarito aqui é a letra A. Beleza? Tranquilo? Show de bola, né? Então, vamos lá pra próxima. Isso. Olha, Jéssica. Oi, Jéssica. Tudo bom? Ah, Jéssica é o Iago, né? O Iago. Olha o Iago. Tudo bom, Iago? Tranquilo? Bora lá, pessoal. Tranquilo. Show de bola? Olha, eu não posso esquecer. A galera aqui falou que é a letra B, né? Mas eu não posso esquecer que eu tenho uma negação fora do parênteses. Se não tivesse essa negação aqui, seria o que? A letra B. Tony fala inglês e Antônio não fala português. Certo? Só que olha o que ele coloca fora do parênteses ali. Ele tá dizendo que aquela afirmação é falsa. Então, por isso que eu digo, não é verdade que Tony fala inglês e Antônio não fala português. Muito cuidado aqui, tá, pessoal? Tranquilo? Beleza? Fala, Rodrigo Amorim. Tudo bem? Tudo tranquilo? Chegou na hora certa. Vamos lá pra próxima. Olha. Considera as proposições a seguir, ó. Ricardo é arquiteto, tá? Essa é a primeira proposição. Ricardo é arquiteto. Fernando é acriano. Olha, Fernando é acriano. Aí diz, ó. A proposição Ricardo não é arquiteto e Fernando é acriano é representada por quê? Bom, ele te dá aqui a primeira proposição, ó. Cadê? A proposição P é Ricardo é arquiteto. O que ele diz aqui, ó? Eu tenho aqui a proposição P e a proposição Q, né? Vamos deixar aqui as duas, certo? Qual é o conectivo que está entre elas aqui, ó? É o Ezinho. Então, é esse conectivo aqui, certo? Se é esse conectivo, eu já posso eliminar a letra A, já posso eliminar a letra C, certo? Então, vai ficar a letra B, a letra D e a letra E. O que ele diz aqui, pessoal? Olha, na primeira proposição, Ricardo é arquiteto, Ele nega aqui, ó. Ricardo não é arquiteto. Ele negou bem aqui, ó. Se ele negou, então vai vir o quê? Uma negação bem aqui. Então, olhando a negação, eu já descarto aqui a letra E, que não tem. Então, vai ficar entre B e D, tá certo? A galera aqui já está respondendo. Show de bola, galera. É isso mesmo. Vamos para cima. Ó. Bom, eu tenho que negar a primeira, trocar, colocar o conectivo E e manter a segunda, né? Então, só pode ser a letra D de dado. Show de bola, galera. Olha, a galera está firme e forte. Beleza. Olha aí, Henrique Carvalho, Catarina. É, mano. Tudo certo. Égua. Aquela primeira questão, caramba, quase eu mesmo fico bugado. Muito doida, né? Mas é isso. A gente tem que fazer com calma, né? Porque são seis questões que vão cair para vocês. E essas seis vocês têm que gabaritar, pessoal. Vocês têm que gabaritar, tá? Quem ainda não é membro do canal, se você tiver vontade de assinar o canal, você pode ir aí num quadradinho azul, né? Ser membro. Você pode colocar lá. Olha o Gustavo Marinho aí. Já é membro, né? Do canal. Esse símbolo aí, ó. Do Gustavo Marinho aí é porque ele é membro aqui do canal, tá? Ele faz parte aqui da família Pai D'Égua. Beleza? Bruno Souza, PM é nossa. É isso mesmo. Força. PM é nossa. Valeu, Iago. Iago, um grande abraço aí, tá? Valeu. Vamos gabaritar. Isso mesmo, Vitor. Vamos gabaritar aí essa prova. Isso mesmo, tá? Bora lá. Galera, parabéns aí essa aí também. Tem muita gente que não está estudando raciocínio lógico. Quando vê uma questão dessa aqui, para vocês que já estão estudando, é simples, fica bugado, galera. Fica muito bugado. Tá? Eu estou esperando aí uma galera aí que foi para a Terra Alta e ainda não chegou, eu acho. Falaram que chegasse lá e eu assisti a live aí. Júnior Costa. Júnior Costa, chegando agora da sua aula. Grande abraço, Júnior. Vamos lá. Firme e forte. Guarapéaçu. Olha lá. Um abraço aí para Guarapéaçu, né? Olha aí. O cara vem de Guarapéaçu para cá, para Castanhal, para estudar. É isso mesmo. Firme e forte aí, né? Força e fé, a gente vai chegar lá e vamos gabaritar e vamos fechar essa prova de raciocínio lógico. Beleza? Então, galera, se você estiver no grupo aí, divulga aí essa live. Chama mais a galera aí para assistir. Beleza? E já vai deixando aquele like. Olha lá. Considerando que a proposição nenhum homem bom pratica o mal é falsa, qual das seguintes alternativas apresenta uma proposição verdadeira? Olha a galera que mandou aqui, até passei batido bem aqui. Cadê? Júnior Costa também chegou. Cadê a galera aqui? Tem uma galera do MAC também. Um grande abraço aí, a galera do MAC. O Paulinho, hein, Paulinho? Resolve a questão do sino, pelo amor de Deus, essa questão de novo, não. Olha, o Paulinho já sabe essa questão. Questão do sino, é uma questão boa aí, Paulinho, uma questão boa. Um abraço aí, o Marcelo, né? O grande amigo nosso aí. Valeu. Bora lá então, pessoal. Sem mais delongas. Nenhum homem bom pratica o mal. É falsa. Qual das seguintes alternativas apresenta uma proposição verdadeira? Então, eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho uma questão de quantificadores lógicos. Como assim, professor? Observa que eu tenho... Ele diz que essa proposição é falsa, tá? E ele diz o seguinte. Nenhum homem bom pratica o mal. Qual é a negação do nenhum, pessoal? Observa, aqui eu tenho um quantificador universal, tá? Eu tenho um quantificador universal. Para me negar um quantificador universal, tá? Eu tenho que ter como resultado o seguinte, ó. Existe pelo menos um, pelo menos um, ou algum. É a negação de um quantificador universal. Quando ele te dá o todo, tá? Quando ele te dá o todo, você coloca quem? Vamos dizer assim, ó. Vamos supor que aqui é o todo, tá? Todo homem bom pratica o mal. Então, existe homem bom que não pratica o mal. Existe homem bom que pratica o mal. Pelo menos um homem bom não pratica o mal. Algum homem bom não pratica o mal. Observa que eu estou negando o todo e estou colocando aqui, ó, nos quantificadores existenciais o não, tá? Porque eu tenho que negar o todo. E para me negar o todo, eu coloco um quantificador existencial e coloco o não na frente, tá? Ó, todo homem bom pratica o mal. Então, existe homem bom que não pratica o mal. Pelo menos um homem bom não pratica o mal. Algum homem bom não pratica o mal. Só que aqui não é o todo, né? Só estou te dando um exemplo. É o quê, pessoal? Aqui é o nenhum. Se é o nenhum, pessoal, ele não entra. Ou seja, o não não entra aí. Então, fica assim. Pelo menos um homem bom pratica o mal. Porque o nenhum já é a negação aqui, tá? Então, muito cuidado aqui em quantificadores lógicos. A gente vai resolver umas questões de quantificadores lógicos aí, beleza? Então, gabarito aqui é a letra D de dado, ó. D de dado. Show de bola? A questão do sino. Já, já nós vamos resolver aqui. O Paulinho tá falando pra gente resolver a questão do sino aí, galera. Vamos já, já resolver a questão do sino. Beleza? Olha. Olha o que diz aqui essa questão. Assinale a alternativa que corresponde à negação. Todos os analistas de tecnologia da informação são bons desenvolvedores. Ele tá falando o quê, pessoal? De negação. Ele tá negando o quê? O todo aqui, ó. Pra mim, negar o todo. Olha, o quantificador universal é o todo. E pra mim negar o todo, eu tenho que negar por quem? Ó. Existe pelo menos um e algum. Certo? Certo, galera? Só que aqui vai entrar quem? O não, pessoal. Por quê? É o todo. Pra mim, negar o todo, eu tenho que colocar a negação aqui, ó. O não. O não só não vai entrar se for o quantificador universal, o nenhum, tá? Porque o nenhum já é a negação. Beleza? Agora aqui. Esse todo pode vir qualquer, tá? O qualquer e o todo tem o mesmo significado ali, tá bom? Então, vamos lá. Eu preciso negar o todo? Existe pelo menos um ou algum. Aí eu tenho que analisar as alternativas, ó. Todos os analistas de tecnologia da informação são bons desenvolvedores. Então, como é que eu vou colocar aqui, ó? Olha, eu tenho pelo menos um, ok. Olha, nenhum. Então, não posso negar esse quantificador todo por nenhum. Então, nenhum já está fora aqui, ó. Esse todo também tá fora. E esse todo aqui também tá fora. Porque eu não posso negar um quantificador universal por outro universal. Tenho que negar um quantificador universal por um existencial e um existencial por um universal. Perfeito? Isso aí entendido? Então, vamos lá, ó. Se eu tenho que negar por um existencial, então existencial é quem? Pelo menos um e alguns. Então, agora eu tenho que colocar a alternativa correta, aquele que, além dele trocar o quantificador universal pelo existencial, ele tem que negar. Certo? Então, olha lá o que ele diz, ó. Letra A. Pelo menos um analista de tecnologia da informação não é bom desenvolvedor. Olha, ele negou. Porque ele diz aqui, ó. Todos os analistas de tecnologia da informação são bons desenvolvedores. E na letra A ele diz, ó. Pelo menos um analista de tecnologia da informação não é bom desenvolvedor. Então, é claro que o gabarito é a letra A de aprovado. Beleza? Quem acertou aí? Isso, Lucas. Galera, tá em peso aí na live. Beleza. Bora aumentar. Bora chegar em 30 aí. Tá? Divulga essa live aí, galera. Divulga aí. Ó. Por que não é a letra D? Ele diz, alguns analistas de tecnologia da informação são bons desenvolvedores. Ó. Ele continuou aqui com a afirmação. Ele trocou o quantificador todo pelo existencial, certo? Alguns. Só que ele não negou. Então, você não pode confundir isso aqui na hora da prova. Porque a banca é sacana. Ela pode te colocar para te errar justamente aqui, ó. Qual é a negação do todo? Algum, pelo menos um, ou existe. Tá? Mas ele colocou algum aqui, ó. Só que ele não negou aqui no final. Então, não pode esquecer dessa negação aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Isso. Vamos quebrar banquiades aí. Olha lá. A negação da sentença, ó. Todos os candidatos foram aprovados no concurso. É. Vou dar aí 30 segundos para você resolver. Qual o gabarito dessa questão aqui, pessoal? Todos os candidatos foram aprovados no concurso. Qual é o quantificador aqui que ele me deu? O todo. Para me negar o todo, tem que aparecer quem? O não. Só que, muito cuidado com a pegadinha dessa questão aqui, tá? Por quê? Você vai se ligar aí, ó. Vamos lá? Olha. A negação da sentença, todos os candidatos foram aprovados no concurso. É. Todos os candidatos foram aprovados. Eu continuei com o todo. E ele quer o quê aqui, pessoal? Olha. A negação. Olha a negação aqui, pessoal. Certo? Ele tá falando de negação. Então, todos os candidatos foram aprovados no concurso. É. Que. Esse todos já tá fora. O nenhum também tá fora. E o todos também tá fora aqui. Então, quando você conhece a definição de quantificador, você elimina várias questões. Porque eu estou negando o universal. Então, só pode ser o existencial. E eu tenho aqui na letra C, existe. E na letra D, também existe. Olha o que diz na letra C. Existe candidato que foi o quê, pessoal? Aprovado. Então, todos os candidatos foram aprovados. Ele continuou com a afirmação na letra C. Então, não pode ser a letra C. Certo? Então, a letra C tá fora. Por que a letra D? Professor, mas eu não tô vendo, não. O certo teria que ficar assim, ó. Existe candidato que não foram aprovados. Só que ele colocou essa frase, essa proposição omissa aqui, ó. Olha aqui, ó. Existe candidato que foi o quê? Reprovado. É exatamente a negação de quem foi aprovado. Então, muito cuidado. Leia a questão, releia pra você não se perder. Cadê o Paulinho da Thaís? Já já a gente resolve aducindo aí a pedidas do meu amigo Paulinho aí, beleza? Douglas Campos, diz aí, Douglas, qual foi o problema? João Chaves, um abraço aí à cidade de Terra Alta, município de Terra Alta aí. Grande abraço aí, João. Linda camisa? Gostaram da camisa, pessoal? Firme e forte. Olha aí. Olha essa questão aí, pessoal. Assinale a alternativa que corresponde à negação lógica da proposição. Pedro não é farmacêutico e João não é analista de sistema. Olha. Observa que ele quer o quê, pessoal? A negação da proposição. Certo? Pedro não é farmacêutico e João não é analista de sistema. Como é que eu nego essa proposição aqui, pessoal? Bom, eu penso o seguinte. Vai colocando aí a tua resposta. Um alô para a vigia, Romário Santos. Um alô para a vigia, né? Grande abraço. Vitor, letra A. Olha, o Vitor está respondendo todas aí, né? Naclei Xavier. Naclei Xavier, olha esse nome. Naclei Xavier, bonito nome, ó. Bonito nome. Vamos lá, então, pessoal. Me diz uma coisa aí, pessoal. Está saindo legal o áudio? A imagem não está travando aí por conta da internet ou está tranquilo? Diz aí se está ok ou não, tá? Se tiver ok o áudio, se tiver ok a internet, dá aí um ok aí, tá bom para mim? Ó. Então, Pedro não é farmacêutico e João não é analista. Olha aqui, pessoal. Eu tenho a primeira lei de Morgan. Na primeira lei de Morgan, eu tenho exatamente a negação de dois conectivos. Como assim, professor? Pessoal, eu tenho ali, ó, que está junto com o conectivo E, que está ali, tendo a relaçãozinha, bem juntinho, o P e o Q, certo? Eles estão juntinho ali, ó. E como é que eu nego essas duas proposições que estão juntas com esse conectivo da conjunção que é o E? Eu vou negá-los separadamente, tá? Então, eu vou negar o P aqui, trocar o E pelo O e negar a segunda parte. Olha que fácil, pessoal. Isso aqui eu chamo de lei de de Morgan, tá? Quando eu nego duas proposições aqui que estão interligadas por um conectivo E, eu tenho que negar a primeira e trocar o conectivo E pelo O e também depois negar a segunda parte. Tamo junto. Ok, tá bacana. Então, beleza. Show de bola. Letra A. Claro que é a letra A, né, pessoal? Por quê? A negação de Pedro não é farmacêutico é que Pedro é farmacêutico. Sim ou não? E a negação de João não é analista de sistema e que é analista de sistema. É só tirar, pessoal, esse não daqui, ó. Tá? A negação da negação é o quê? É a afirmação. Então, Pedro não é farmacêutico. É claro que Pedro é farmacêutico. Troca o E pelo O e nega também a segunda parte. João não é analista de sistema. A negação de João não é analista de sistema. É que João é analista de sistema. Fácil ou difícil isso aí, pessoal? Ridículo de fácil, né? Tranquilo? Show de bola. Então, vamos lá para a próxima. Olha essa questão aqui. João e Maria são assistentes administrativos. Trabalha no CAL barra BR. Se a chefia imediata de ambos fez a seguinte afirmação... Olha a afirmação que ele fez. Se... Olha o conectivo se, então. Se João gozará de suas férias em janeiro, Então, Maria gozará de suas férias em fevereiro. Do ponto de vista lógico-matemática, qual a negação? Olha lá. Muito cuidado. Ele quer o quê, pessoal? A negação de quem? Da condicional do sim, então. Aí eu tenho que lembrar daquela regrinha. Qual a regra, professor? A regra do Mané. Olha lá. Eu tenho aqui a negação da condicional. A negação da condicional. Como é que eu nego uma condicional? Vou ter aqui P condicional Q. Eu tenho que negar essa condicional. Então, isso aqui eu vou fazer assim. Eu vou manter a primeira, troco-se, então, pelo E e nego a segunda. Eu tenho um macete para isso aqui. Qual é o macete, professor? Eu chamo de Mané. Olha esse macete. Por que Mané? Deixa eu colocar aqui para você não confundir. É o macete, pessoal. Mané. Porque eu vou manter a primeira parte e negar a segunda, pessoal. Isso é a regrinha do Mané para a negação da condicional. Não confunda com a equivalência da condicional, que é a contrapositiva e o silogismo disjuntivo. Na contrapositiva, pessoal, eu tenho que inverter as proposições e negá-las. Olha, eu vou colocar bem aqui. Deixa eu ver se dá para colocar aqui em cima de mim. Acho que dá. Eu vou colocar bem aqui só para você recordar. Eu tenho aqui o seguinte. Na condicional, P condicional Q, isso aqui é equivalente. Nega a segunda, troca o C, então. Eu vou manter o C, então, perdão. E vou negar a primeira parte. Observe que eu chamo isso aqui de contrapositiva. P condicional Q é equivalente a negar a última, manter o C, então, e negar a primeira. Eu vou inverter as proposições e negar as duas. Eu posso também... Olha, essa regrinha do Mané, eu confundo muito. Quer dizer, o aluno confunde muito com quem? Com silogismo disjuntivo, que é P condicional Q. A equivalência, se eu trocar o C, então, pelo O, eu vou negar a primeira parte, trocar o C, então, pelo O, e manter a segunda. Observa que o seguinte, aqui eu tenho outro macete, pessoal. Aqui eu chamo de Neymar. Neymar. Por que, professor? Eu vou negar a primeira parte e manter a segunda. Então, isso aqui é equivalência lógica. Olha ali como eu vou negar a primeira, trocar o C, então, pelo O, e manter a segunda. Não é parecido com a regra do Mané? A do Neymar com a do Mané? Porque a regra do Mané, eu vou manter a primeira. Troco o C, então, pelo O, e nego a segunda. Tá? Então, muito cuidado quando falar de negação da condicional e quando falar de equivalência da condicional. Tá? Eu tenho que lembrar disso aí. Isso. Isso. Lembrar do Mané Garrincha aí. Olha aí, ó. O Mané Garrincha. Verdade. Então, vamos lá, pessoal. Se é a negação, eu tenho que utilizar o quê? Eu vou manter a primeira proposição, tá? Vou trocar o C, então, pelo E, e vou negar a segunda parte. Então, se eu vou trocar o C, então, pelo E, eu já posso eliminar as alternativas que tem o quê, pessoal? Que tem o C, então. Eu não vou manter o C, então. Na negação do C, então, o C, então, ele some. Então, a letra A está fora. A letra B está fora e a letra C também está fora. Qual a alternativa vocês acham aí, pessoal? Olha, na letra D de dado, diz assim, ó. Eu não tenho que manter a primeira parte? Então, vamos lá. João gozará de suas férias em janeiro. Ok, ele manteve a segunda parte. Ele trocou, sim, então, pelo E? Sim, também, ó. Trocou, sim, então, pelo E. Agora, ele tem que negar a segunda parte para ser certa, né? Ó, Maria não gozará de suas férias em fevereiro. Ele negou aqui, ó. Certo? A segunda parte. É a negação de Maria gozará de suas férias em fevereiro. Beleza? Então, gabarito aqui, pessoal, é a letra D de dado. Tá? Por que a letra E não é verdadeira? Olha, João não gozará de suas férias. Mas, olha, ele negou aqui a primeira parte. Ou Maria não gozará de suas. Também negou aqui, ó. Certo? Ele negou as duas proposições. Então, claro que não pode ser a negação da condicional. Eu tenho que manter a primeira, trocar o C, então, pelo E e negar a segunda parte. Por isso, gabarito é a letra D de dado. Beleza? Show de bola. Show de bola. Olha, eu quero falar aqui rapidinho. Se você quer assistir a essas aulas, eu estou com um curso online aí, tá? Um valor bem acessível. Se você quiser, você entra em contato no nosso e-mail, tá? Matemática, pai d'égua, com dois A no final, arroba gmail.com. Lá vai ter todas as aulas, todas as definições, o conteúdo completo de raciocínio lógico para PM e para civil, tá? E você vai ter na plataforma Classroom todos os vídeos. Então, você pode assistir quantas vezes quiser. Se você tem interesse nesse curso aí de raciocínio lógico, você entra em contato aí com a gente pelo e-mail, tá? Que a gente vai passar todas as informações necessárias, tá bom? Ou você pode deixar o seu e-mail também no link da descrição aqui do vídeo, que a gente entra em contato também, tá certo? Já tem uma turma aí que a gente já vai começar amanhã um curso. Profissão, mas você já vai começar amanhã e eu não puder entrar amanhã. Mas não se preocupe, os vídeos vão ficar na plataforma, tá? Para você assistir, tá bom? Então, você vai assistir quantas vezes quiser. Você vai ter um material personalizado também de raciocínio lógico. Eu vou enviar para você por e-mail, tá? E você vai ter acesso aí a esse material, beleza? Se você tiver interesse em querer, quiser adquirir esse curso aí, tá? Entre em contato com a gente aí, que a gente vai passar todas as informações necessárias, tá bom? É um investimento que você precisa para ser aprovado, beleza, pessoal? Tranquilo, isso, claro, vai beneficiar vocês. Olha essa questão aqui, como ela é linda. Observa que nessa questão aqui, pessoal, eu vou utilizar o diagrama de Venn, tá? Como ela, eu vou utilizar o diagrama de Venn, olha como ela vai ficar bem legal. Observa, em certa empresa, são verdadeiras as afirmações. Qualquer gerente é mulher? Nenhuma mulher sabe trocar uma lâmpada? Então, eu tenho aqui a primeira premissa e a segunda premissa, tá? É correto concluir que nessa empresa, algum gerente é homem? Há gerente que sabe trocar uma lâmpada? Todo homem sabe trocar uma lâmpada? Todas as mulheres são gerentes? Nenhum gerente sabe trocar uma lâmpada? Vocês conseguiriam resolver essa questão, pessoal? Sim ou não? Diz aí. Se você consegue resolver essa questão, qual é o gabarito dela, tá? Enquanto você pensa na resposta, eu vou resolver agora a questão. Olha, observa aqui o seguinte. Quando ele fala, né, qualquer, significa que qualquer é a mesma coisa que o todo, né? Todo é igual a qualquer, tá bom? Então, olha lá, o quantificado lógico. Então, aqui a gente vai trabalhar o seguinte, ó. Lá, quando eu tenho aqui exatamente, ó, vamos colocar aqui um exemplo só para você compreender essa questão. Observa, ó. Paraense. E aqui os que gostam de brega, tá? Observa, as pessoas que gostam aqui de brega são paraenses, sim ou não? Sim, porque aqui, ó, todo mundo que tá nesse conjunto aqui faz parte do conjunto dos paraenses, tá? Então, todo mundo que gosta de brega aqui desse conjunto é paraense. Mas nem todos os paraenses gostam de brega. Você entendeu? Todos os que gostam de brega aqui, né, dentro desse conjunto são paraense. Mas nem todos os paraenses são, gostam de brega. Então, eu tenho que ter essa relação aqui do todo, tá? Bom, e se tivesse assim, professor? Existe, é... Existe paraense que gosta de brega. Então, se ele fala existe, ou pelo menos um ou algum, eu tenho aqui um conjunto interseção. E se ele fala assim, ó, nenhum paraense gosta de brega? Então, eu teria dois conjuntos disjuntos, ó. Aqui os paraenses e aqui os que gostam de brega, tá? Então, observa que eu não tenho intersecção aqui, ó. Se eu não tenho a interseção, certo? Significa que eu tenho dois conjuntos aqui, ó, disjuntos. Ou seja, eu vou utilizar o quantificador lógico nenhum, tá? Então, aqui, ó, aqui é o todo. Aqui, ó, é o algum existe, ou pelo menos um. E aqui é o nenhum, tá certo? Então, é dessa forma que eu vou resolver essa questão aqui. Vamos ver se alguém já resolveu aí. Bora lá? Qual o gabarito dessa questão aí, pessoal? Olha, ó, observa aqui o seguinte, ó. Qualquer, toda mulher ou qualquer gerente é mulher. Então, eu tenho que fazer aqui o diagrama de Vem, tá? E ele diz aqui, ó, que toda mulher, né? Todo gerente é mulher. Então, o gerente vai ficar aqui dentro. Aqui tá o gerente, certo? Ele diz o seguinte, ó. Que todo gerente é o quê, pessoal? Mulher. Mas nem todas as mulheres são o quê? Gerente. Porque eu posso ter uma mulher bem aqui, ó. E ela não tá dentro desse conjunto. Então, ela não é gerente, mas ela é mulher. Mas todo mundo que tá aqui dentro, ó, Que é gerente é mulher, tá certo? Então, vamos pra segunda, ó. Nenhuma mulher sabe trocar uma lâmpada. Quando ele fala nenhum, então não faz parte desse conjunto aí, tá? Então, aqui eu tenho que nenhuma mulher sabe trocar lâmpada. Aqui é os que sabem trocar lâmpada. Observa aqui o seguinte agora, pessoal, ó. É correto concluir que, olha a letra A. Alguma gerente, algum gerente é homem? Ele não falou de homem aqui, tá? E todo gerente aqui é o quê, pessoal? Mulher. Então, algum gerente é homem? Não. Se todo gerente aqui é mulher, então a letra A tá fora, tá? Vamos pra letra B. Há gerente que sabe trocar uma lâmpada? Há gerente aqui, ó, que tá aqui nesse conjunto, que sabe trocar lâmpada? Não. Porque, olha, eu não tenho nenhum, nenhuma interseção aqui entre esses conjuntos. Os que sabem trocar lâmpada, certo? Estão aqui. E os gerentes estão muito longe deles. Então, é claro que a letra B também tá fora. A letra C, ó. Todo homem sabe trocar uma lâmpada? Bom, ele não falou de homem aqui. Tem um vago aqui, tem uma dúvida. Então, tá fora também. Todas as mulheres são gerentes? Opa! Todas as gerentes são mulheres. Mas nem todas as mulheres são o quê? Gerentes. Então, também tá fora. O que é que ele diz aqui na letra E? Nenhuma, nenhum gerente sabe trocar lâmpada. É verdade, ó. Tá aqui todo mundo que sabe trocar lâmpada, tá aqui nesse conjunto. E os que são gerentes? Aqui, ó. Tá? Então, a letra E está certa. Nenhum gerente sabe o quê? Trocar uma lâmpada. Perfeito, pessoal? Então, vamos lá pra gente não prolongar essa live aí, ó. Eu sou meia-noite e nove. Olha. Isso. Isso mesmo. Letra E. Considere as seguintes proposições. Novamente, uma questão que a gente vai utilizar o diagrama de V. Todo soldado é forte. Então, eu vou colocar aqui, ó. Seguinte. Todo soldado... Tá aqui o soldado. É o quê, pessoal? É forte. Aí, ele diz o seguinte, aqui, ó. Todo soldado é forte. Aqui, ó. Alguns pedreiros são fortes. Bom, se ele fala que alguns pedreiros são fortes, eu tenho que colocar esse segundo diagrama aqui, ó. Pedreiros. Porque ele diz o seguinte, ó. Alguns pedreiros não são fortes, né? Então, se ele fala que alguns pedreiros não são fortes, são os que estão bem aqui, ó. Que não são fortes, certo? Mas, tem aqui que é forte e tem o que é forte e tem o que é forte e que é soldado. Beleza? Vocês entenderam isso aqui? Então, eu tenho que ter essa relação e esse entendimento aqui de diagrama de V, pra mim montar cada questão. Olha lá o que ele diz aqui, ó. Supondo que P e Q são verdadeiras, qual das alternativas está correta? Letra A. Os indivíduos que são pedreiros são fortes. Bom, os indivíduos aqui, ó, que são pedreiros são fortes? Não. Tem pedreiro aqui, ó, que está bem aqui, que não é forte. Então, a letra A está fora. Na letra B. Alguns soldados que são pedreiros, olha, alguns soldados que são pedreiros, está bem aqui, ó. Alguns soldados que são pedreiros não são fortes? Não. Todo soldado aqui é forte, certo? Todo mundo que está aqui, ó, é forte. Então, a letra B está fora. Agora, a letra C, ó. Todos os soldados que são pedreiros, está aqui, ó. Todos os soldados que são pedreiros são fortes, sim. Todos os soldados que são pedreiros são fortes, ó. Ele está dentro do conjunto dos que são fortes. E todos os pedreiros que são soldados. Está bem aqui, ó. Então, o gabarito aqui é a letra C, tá? Beleza? Tranquilo? E o que ele diz aqui? Por que não é a letra D, ó? Nenhum soldado é pedreiro? Não. Tem soldado aqui que é pedreiro, no azul. Todo pedreiro é soldado? Não. Tem pedreiro aqui que não é forte e nem é soldado. Beleza? Tranquilo, pessoal? Espero que você... Deixa eu ver aqui. Opa. Espero que você tenha gostado dessa live aí, tá? Terminamos agora, pessoal. Olha que maravilha. Então, muito obrigado a todos que ficaram até o final, tá? Dessa live aí. Vai deixando aquele lá. Olha aí, ó. Quarenta e sete likes, galera. Vamos bater uns 500 likes aí nessa segunda maratona? Se chegar em 500 likes, eu vou fazer a terceira maratona. Então, tem que ter muito like aí. Se tiver muito dislike aí, poxa, vai quebrar o cara aqui, né? Então, vem comigo. Compartilhe esse vídeo. Se tiver muito like aí, tá? Eu vou fazer a terceira maratona, tá bom? Vou trazer questões mesmo que deixam a galera meio abugada, tá? É claro que a gente está trabalhando aqui o raciocínio lógico da Banca Iades, né? A gente precisa quebrar essa banca. Você precisa fechar essa prova aí de raciocínio lógico da Banca Iades. Beleza? Não é difícil as questões. Você vê que as questões que a gente resolve aqui são questões da banca, tá? Professor, tem perguntas assim. A profissão vai cair assim. Olha, eu estou resolvendo as questões da banca. É por isso que é importante você trabalhar e a banca, né? No caso, resolver as questões da banca. Dessa forma, você vai conseguir compreender como o examinador trabalha cada assunto. Então, a gente já resolveu questões de quantificadores lógicos, de tabela-verdade, negação, lei de DeMorgan, equivalência, né? A gente vai trazer mais questões aqui de argumentação lógica também, que é importantíssimo. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Pô, Bruno Souza, um grande abraço aí, cara. Vitor, valeu, Vitor. Um grande abraço aí também. O Romário, um grande abraço. A Nise, que está sempre com a gente aqui. Tá bom? A Janaína, um grande abraço aí também. Lucas, o Paulinho, né? Que está aqui com a gente, nosso coordenador lá do curso. Um grande abraço, cara. E também, excelente professor de matemática, além de coordenador, né, Paulinho? Beleza? Um grande abraço aí. Marcou presença também com a gente. O Romário Santos, né? Lá de Vigia, eu acho, né? Isso, um grande abraço. Lucas, também. Gustavo, né? Janiele, um grande abraço aí também a todos, beleza? Janaína, Marcos Felipe, beleza? Poxa, valeu mesmo aí pela presença de vocês. E vamos ver se a gente faz mais uma live aí. Se tiver bastante like aí, se tiver bastante visualização, essa segunda maratona, a gente vem para a terceira maratona aí. Claro, com um melhor horário aí, né? Mais acessível para a galera. E vamos trazer mais questões, tá? Eu estou trazendo de 10 em 10, porque o tempo, ele é precioso, né? Mas, professor Paulinho é o professor do TAF. Olha aí o professor do TAF lá. Pode ir firme e forte que tu vai chegar onde o Paulinho está. Valeu, João Anderson. Um grande abraço, tá? Valeu. Valber, valeu. Tranquilo, né? Qualquer dúvida aí, galera, tá? É só mandar mensagem aqui. A galera que está nos grupos aqui da PM e também do WhatsApp, pode mandar lá. Eu sempre mando, né? Quase todo dia eu mando uma questão lá para a galera resolver e queimar um pouquinho ali o neurônio onde vai tentar resolver. É verdade? Galera, então, para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e já dá aquela voadora no like aí. Beleza? Se quiser também me acompanhar lá no Instagram, arroba lua.loureiro87. Lá também eu coloco algumas dicas lá de raciocínio lógico. Beleza, pessoal? Um grande abraço aí, então. Valeu mesmo aí a todos que ficaram até o final. Tá certo? Tchau, pessoal. Da próxima eu venho com a camisa do Matemática Paidegua, tá? Como foi muito em cima aí, tá, galera? Foi muito em cima aí a aula, né? Eu saí dali da presencial e já vim para cá gravar live, né? Aí não deu tempo de tirar a camisa aqui, né? Mas faz parte. É isso? Beleza, pessoal? Tranquilo? Até mais. Até a próxima. Valeu, Valber. Um grande abraço. O Val... O Valbert, né? O Valbert Senna. Camisa do Pai Sandu? Vou torcer para os dois passarem, né, pessoal? Vamos torcer aí para os dois passarem. Põe o Pai Sandu. Põe o Pai Sandu. Pai Sandu.